Oi, meus amores! Vamos pra mais um Alina Me Ajuda, onde eu tiro as dúvidas de vocês que vocês me mandam no Instagram. Vamos lá! Então, gente, pra quem não sabe ainda, eu tenho essa seriezinha aqui no canal, chama Alina Me Ajuda, onde eu tiro as dúvidas de vocês que vocês me mandam por DM no meu Instagram pessoal, arroba Alina Medina. Somente vejo lá no meu Instagram pessoal, porque eu recebo, na verdade, pedidos de ajuda em todos os meios que vocês podem imaginar e eu precisei concentrar em algum lugar. Como a rede que eu mais acesso é o meu Instagram pessoal, eu coloquei lá porque eu já vou vendo ao longo da semana e vou printando e vou separando as dúvidas que eu vou gravar em forma de vídeo aqui pra vocês. Então, se você tem alguma dúvida, corre lá no meu Instagram e manda com a hashtag Alina Me Ajuda, porque aí eu já sei que você tá querendo que eu faça um vídeo resposta. Normalmente, eu costumo escolher perguntas, assim, que eu acho que vão ser interessantes pra mais gente, né? Mas eu posso escolher qualquer uma, na verdade. Então, simplesmente vai lá e digita a sua dúvida que eu vou fazer o possível pra te responder. Tá bom? Então, vamos lá à pergunta de hoje. Eu achei bem interessante. Lembrando que eu parto do princípio que você quer manter o anonimato. Se você não falar, Alina, manda um beijo pra mim, Alina, pode dizer meu nome, Alina, meu nome é tal, pode falar. Se você não me avisar, eu vou partir do princípio que você quer manter o anonimato e eu não vou dizer seu nome, tá bom? Então, eu vou manter a sua identidade resguardada. Então, vamos lá. Eu tenho um vira-lata há mais de 10 anos. Nunca deu problema algum com saúde. Apenas toma as vacinas. Nunca ficou doente. Eu gostaria de saber se isso é comum, porque às vezes eu penso que eu não estou cuidando dele o suficiente, que deveria levar ele no médico, etc. Mas como ele nunca chamou minha atenção pro lado da doença, acaba que eu não levo. Ele come ração superprêmia e não tem contato com outros cachorros. É apenas ele. Beijo. Então, vamos lá, gente. É o seguinte, eu vou contar sobre a minha própria experiência, tá? Os cachorros, eles são animais muito fortes. E, normalmente, quando os cães dão algum sinal de doença e de mal-estar, já é tarde. Porque eles costumam ser muito resistentes pra dor, pra mal-estar. E, quando eles demonstram que estão mal, é tarde demais. Eu vou dar um exemplo próprio da minha labradora preta. A preta sempre foi super saudável. Ela só tomava vacina anualmente. Tipo, a gente raramente levava no veterinário. Eu era bem mais jovem também, era adolescente. Então, não tinha todo o conhecimento que eu tenho hoje. E a gente raramente levava no veterinário. Só levava uma vez por ano pra tomar vacina. E nem fazia check-up, nem fazia nenhum exame. Era só vacina e tchau. E, até que um dia, eu acordei de madrugada. Fui na cozinha. A preta era, tipo, duas da manhã. E a preta estava ofegante na cozinha, sentada. E eu lembro que, quando eu olhei, o meu primeiro pensamento foi... Ela está morrendo. E eu não sei por que eu pensei isso, porque ela só estava sentada ofegante. Mas, eu senti, sabe? Foi uma intuição. E aí, eu lembro que eu fiz um... Botei um colchãozinho na área onde ela ficava. E dormi com ela, porque eu fiquei preocupada. No dia seguinte, ela continuou ofegante. Não quis tomar água, não quis comer. Eu achei que ela estava com algum problema intestinal. Sei lá, levei ela para passear, para ver se ela fazia cocô, xixi. Achei que ela estava passando mal, sei lá, com prisão de ventre. Sei lá. Ela já tinha 11 anos. Não adiantou nada. Inclusive, ela começou a ter dificuldade para andar. Eu levei no veterinário, fiz um monte de exame. Eu sei que em dois dias ela morreu. O que eu estou querendo dizer com essa história. Que, exatamente o que eu disse no início. Os cachorros, eles não demonstram. Até estar muito mal. Sabe? É muito raro um cachorro demonstrar qualquer sinal de desconforto no início. Então, assim, os cachorros realmente demoram para mostrar qualquer sintoma. É por isso que você tem que, um, ficar atento ao menor sinal. Eu sempre digo isso aqui no canal. Saiba quanto o seu cachorro está bebendo de água. Se está bebendo muita água. Se está bebendo pouca água. Saiba se o seu cachorro está comendo direito. Quanto que ele come por dia. Não deixe ração à vontade, para que você tenha o controle do quanto ele está comendo. Conheça o seu cachorro, se ele está mais apático, se ele está mais agitado, sabe? Se ele está ofegante na hora que não tem que estar. Tipo, ele nem fez exercício, está com a língua para fora. Conheça o seu cachorro. Porque só assim você vai conseguir identificar cedo as doenças. E outra coisa também é o check-up. Então, respondendo a pergunta que me mandaram por DM. Mantendo a pessoa no anonimato. Não é porque seu cachorro não está demonstrando nenhum sinal de doença. Que ele não esteja com alguma doença. Então, a dica que eu dou é. No caso de cachorros até 7 anos, que são cachorros adultos. Levar no veterinário para fazer um check-up todo ano. Eu costumo fazer isso com as minhas cachorras. Quando é a época da vacina. As minhas cachorras tomam vacina em abril. É a época que eu aproveito para fazer um hemograma completo. Um exame de urina. Uma ultrassom abdominal. Onde a gente vê rins. Vê bexiga. Tudo bonitinho para saber se está com mineralização. Se está com algum problema. E eu aproveito para fazer isso na época da vacina. Que é mais ou menos ali em abril. Então, eu faço um check-up nas duas. Uma vez por ano. E eu já descobri. Eu descobri na Pandora a mineralização. Já descobri pedra na bexiga. E ela não apresentava nenhum sintoma. Eu descobri porque eu fazia o check-up. Porque eu faço o check-up. Então, a dica que eu dou. Cachorros adultos até 7 anos de idade. Fazer o check-up. Que são esses exames. São os exames que eu julgo os mais importantes. Que é a urina. Hemograma completo. No exame de sangue. Para saber se está com diabetes. Se não está. E a ultrassom abdominal. Os cachorros idosos. Que são a partir de 7 anos de idade. Eu aconselho fazer tudo isso. De 6 em 6 meses. Porque idoso fica mais doente. Idoso. O corpo vai falhando. É igual você ver pessoas idosas. Pessoas idosas ficam mais doentes. Tem mais problemas de saúde. Tem artrite. Tem artrose. Tem câncer. Tem problema cardíaco. Tipo. Os cachorros. Eles são iguais. Igual a gente. Quando vai ficando mais idoso. Tendem a ter mais problemas de saúde. E o corpo vai pifando. Sabe? No caso, por exemplo. Da Cleo. Que é um cavalier. A partir dos 5 anos. Eu vou precisar fazer exame de coração. Porque essa raça tem tendência a problemas de coração. Então se a raça do seu cachorro tem tendência a problemas de coração. É legal você fazer. Inclusive se for vira-lata também. Porque a gente nunca sabe. Então pode incluir aí. A partir dos 7 anos. Que você vai fazer o check-up de 6 em 6 meses. Pode incluir aí um exame de coração. Porque é muito comum o cachorro ter problemas de coração. Sopro. Problemas realmente cardíacos. Que precisa tomar remédio. Senão você pode achar que o seu cachorro está bem. E de repente você chega em casa. E o seu cachorro não está nem mais vivo. Porque ele tinha um problema de coração que você não identificou. Essa é a dica que eu dou. Para a pessoa que mandou a DM. Também estou dando para vocês. Não é porque o seu cachorro não apresenta nenhum problema de saúde visível. Que ele não tem um problema de saúde. E mesmo que ele seja totalmente saudável. É muito importante você fazer o check-up semestral. Se ele for idoso. No caso do seu cachorro tem 10 anos. É muito importante você levar no veterinário. Leva. Faz o check-up. Faz o exame de coração. Hemograma. Urina. E ultrassom abdominal. Para saber se está tudo bem com ele. Até para poder identificar alguma coisa. Se ele tiver algum problema. Se você não tiver condições. Não tem muito o que fazer. Deixa a natureza se encarregar. Mas se você tiver condições. É muito importante que você mantenha esse check-up em dia. Para poder prolongar a vida do seu cachorro. Que é o que a gente quer. Porque a gente quer que o nosso cachorro vive o máximo possível. Então é isso. Espero que eu não tenha assustado ninguém. Com essa dica. Simplesmente. Assim. O meu objetivo é fazer vocês cuidarem melhor do cachorro de vocês. Ajudar vocês a isso. E essa é a dica que eu dou. Para todo mundo aí que tem cachorro. Tanto adulto. Quanto idoso. Essa é a dica que eu dou. Sempre mantenha o check-up em dia. Então. Adulto. De ano em ano. E idoso. A partir dos 7 anos. De 6 em 6 meses. Com esses exames que eu falei. Tá bom? Se você quiser saber mais sobre cachorro. Acesse o nosso canal. Vê todos os nossos vídeos. Então eu tenho certeza que você vai aprender muito com os nossos vídeos. Se você não achar o conteúdo que você quer. Ou quiser mais conteúdo ainda. Você acessa tudo sobre cachorros.com.br. E lá você pode usar a busca. Para encontrar o conteúdo que você precisa. E é isso. Fica ligadinho. Se inscreve no canal. Dê um joinha nesse vídeo. Se você gostou. Se ele foi útil para você. Compartilhe esse link com seus amigos. No seu Facebook. No seu WhatsApp. No seu Instagram. Porque eu tenho certeza que ele pode ser útil para mais gente. Tá bom? E a gente se vê com mais dicas no próximo vídeo. Tchau. Você fica olhando para a mamãe? Por que você fica olhando? Você não entende nada que a mamãe fala, né? Você não fala português. Você não entende nada? Será que você entende alguma coisa? Você é muito fofa. Muito, muito, muito. A mamãe te ama. Vamos desligar aqui. Ai, meu Deus. Não, não... Não, não. Não. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto